Olha, pode acreditar, viu? Infelizmente aconteceu mais um acidente na Avenida Leste-Oeste, no setor esplanada dos Anicuns, em Goiânia. Gente, que violência ali! O poder público tem que tomar atitude, porque ali é imprudência demais. Um carro saiu da pista, bateu no muro e capotou. Vamos ver na reportagem. Uma cena que infelizmente se tornou comum na Avenida Leste-Oeste, em Goiânia. O carro descontrolado sai da pista e bate com violência no muro, depois capota e vai parar no asfalto. O motorista estava sozinho, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao hospital. Uma moradora da região mandou esse vídeo para o nosso WhatsApp, 985-19-7000, mostrando os estragos após o acidente. A casa fica no lote 2, na quadra 15, na Avenida Leste-Oeste, em Goiânia, no bairro esplanada dos Anicuns. O carro veio pela Leste-Oeste, no cruzamento com a Castelo Branco. O carro tem aquele desnível e teria se descontrolado, então, o motorista. E ele avançou aqui para a calçada, bateu na placa do carro e a placa de 50 km por hora, né? A máxima permitida. A placa veio parar aqui. Existe esse rastro aqui, ó, do veículo. E nas imagens bem claras, bateu nesses dois muros aqui, antes de capotar e depois voltar ali para o asfalto. Dona Terezinha mora nessa casa, domingo, por volta das 6 horas da manhã. Como é que foi a sua reação ao ouvir esse barulho todo aí? Eu assustei demais, né? E vim correndo, né? Eu vim correndo quando eu vi. Aí, o muro todo quebrado, aquela bagunça danada de tijolo. E aí, a da vizinha, aí eu e a da vizinha também, também pior ainda do que a minha. Então, aqui sempre é diária, diária. Antes do desnível do asfalto, no cruzamento da avenida Leste Oeste com a avenida Castelo Branco, tem placas indicando que a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Mas a lombada eletrônica, até agora, não foi instalada. 40 anos que eu moro nessa casa, nunca acontecia nada. Antigamente, era normal, não tinha acidente. Aí, eles falam que é uma lambada que o carro vem e o carro longe. Ó, entramos em contato com a Secretaria de Mobilidade de Goiânia, que informou que a Engenharia de Trânsito da SMM elaborou um projeto para o local de acordo com as exigências da empresa responsável pela implantação da lombada eletrônica. A SMM ainda informa que toda a sinalização já foi implantada e que, neste momento, aguarda a implantação do equipamento, que é de responsabilidade da empresa contratada. A Secretaria reforça que não há intervenção mais importante do que o respeito às normas e leis de trânsito. Só que isso não está adiantando. O motorista arca com a responsabilidade da vida dele. E os terceiros? Então, o poder público tem que ter visto, sim, a lombada eletrônica o mais rápido possível. Por favor, SMM, tá bom? Olha, é um absurdo isso aí. Todo final de semana acontece acidente. Tem terceiros sendo aí prejudicados, correndo risco também. Então, tem que ter uma ação mais contundente do poder público. Não dá para entender essa situação, não. Já mostramos inúmeras vezes. Nossas equipes de reportagem foram aí também mostrar estragos na casa vizinha daquela outra senhora. Nós estamos aqui defendendo a vida desses moradores aí, porque não é possível. Se há alta velocidade, então que multe, que bota logo essa lombada eletrônica para punir esses irresponsáveis. Aí, a desculpa da SEMFRE é que não dá para fazer nenhuma intervenção no asfalto, porque ali tem uma galeria que passa justamente na depressão. Mas alguma coisa tem que ser feita. Não dá para aceitarmos tantos e tantos acidentes no mesmo local. Tchau!